Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma resenha aqui pra compartilhar, vou mostrar também o resultado Estava eu procurando na internet uma progressiva, porque dessa vez eu queria testar e eu queria fazer em casa Quem viu aí o último vídeo, viu o que eu fiz no salão, foi também uma progressiva sem formol, igual eu procurei agora E a progressiva que eu fiz durou aí uns 8 meses, sério, 8 meses, quem viu a foto lá, vou tentar deixar aqui também Meu cabelo ele é liso, ele cresce liso até mais ou menos aqui, daqui ele vai ondulando Se eu usar o creme de ativar caixinhos ele fica lindo, só que eu me prefiro de cabelo liso, então eu decidi alisar Estava eu procurando na internet e algumas progressivas sem formol e eu achei uma aqui que eu já vou mostrar pra vocês Esse daqui já é o resultado, ó, tô aqui maquiadinha porque eu estava fazendo fotinhos pro Insta e o vídeo aí da challenge Que eu estava tentando, né? Então quem não me segue nas redes sociais, corre lá e me siga e já se inscreve aqui no canal Então eu procurei muito a progressiva aí e confesso que essa daqui, Let Me Be, foi a que eu achei assim Que muita, muita gente fala bem dela, eu sei lá, de 100 pessoas, 97 pessoas falam bem dela, é muita aprovação Então eu decidi testar pra ver se era tudo isso mesmo Esse daqui é o resultado, eu vou deixar aqui um pouquinho do meu cabelo como ele estava antes, assim Dava pra eu controlar mais a frente, que a frente era mais lisa, estava aqui bem alto, aqui na frente mais atrás Ele estava muito enrolado, então eu já estava me irritando, apesar que, né gente, oito meses, oito meses sem fazer Por isso que eu decidi testar ela O cheirinho dela é um cheirinho normal, como se fosse um creme hidratante, ela assim, aberta Quando você vai passar no cabelo, eu também não senti assim, é um cheiro muito forte, é um cheiro leve Como também diz o fabricante, essa informol Na hora de passar a chapinha, você sente aquele cheiro assim, é um cheiro de progressiva Que eu já fiz outras progressivas no salão, não sei a marca que a pessoa usou E essa daqui, qualquer um, até o consumidor final pode comprar Na hora aí que vai passar a chapinha, sobe um cheirinho, mas assim, um cheiro leve Olha só que eu tenho rinite, hein? Eu espirro com qualquer, às vezes, quando tá tacado assim, qualquer coisinha E não espirrei, foi de boa Só que, como eu fiz à noite, eu coloquei o ventilador, assim, estava as janelas fechadas Eu coloquei o ventilador, né, porque eu tenho um bebezinho ainda em casa Eu fiz sozinha no banheiro, enquanto ele estava lá na sala Mas mesmo assim, eu coloquei o ventilador pro cheiro sair mais rápido Mas não é um cheiro forte A textura dela é bem molinha Bem molinha mesmo, parece um creme hidratante Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Olha a textura dela, tá vendo? É bem aguadinha, bem aguadinha mesmo Então é bem fácil de passar O bom dela é que é passe o único Você não precisa passar aí um shampoo anti-resíduos antes Tá aqui na descrição, no próprio manual Que você não precisa passar nada A não ser que você tenha passado um antes Um creme aí protetor ou qualquer creme no cabelo Aí você deve lavar antes O que eu fiz? Como o meu shampoo, eu praticamente, né, toda vez Eu uso shampoo antitérmico, sabe? Aquele que protege de chapinha Protege aí do secador Eu tava com ele no cabelo, então eu lavei Só que assim, eu lavei de manhãzinha E deixei secar naturalmente durante a tarde À noite eu fiz a progressiva E é bem fácil Eu não mostro aqui pra vocês, né, gente? Porque assim, tá no manual Já tem muitas resenhas aqui dela Mas pra vocês verem o resultado mesmo E só saber mais um pouquinho Olha o resultado Olha, eu passei sozinha Não passei com o pincel Coloquei a luvinha E fui passando assim, ó De mexinhas em mexinhas Como se fosse respeitando a raiz sempre Como se fosse um creme hidratante Comecei aqui por trás Amarrei meu cabelo aqui assim, ó Comecei aqui por trás Fui descendo até terminar tudo Quando terminou tudo Eu amarrei E deixei agir aí no máximo Uma hora e meia Como diz o fabricante Ganha um manualzinho Veio junto Eu comprei na internet 60 minutos cabelo loiro Coloridos ou finos E uma hora e meia Cabelos grossos ou resistentes O meu é colorido, né, gente? Era o Marsala É outra coisa também assim Que eu... Assim, nem gostei muito Mas toda progressiva Eu acho que faz isso Desbotou meu cabelo Só que, ó Ele ficou um... O meu era Marsala Bem Marsalão Sabe? Bem vermelhinho E ele ficou um cobre Olha a situação dele Mas não ficou feio Eu até gostei do cobre Agora eu tô indecisa Se eu volto por Marsala Se eu volto pra cor original do meu cabelo Que é castanho médio Ou se eu fico aqui Se eu compro uma tinta E retoco Esse cabelo cobre Outra coisa importante também, ó Depois que eu deixei agir Uma hora e meia Só que, assim, antes eu fiz o teste de mecha Eu já vi umas pessoas reclamando Só que, assim, não é esse produto Qualquer produto Você tem que fazer um teste de mecha antes Meu cabelo, com certeza Eu tinha certeza que tava preparado Já vi gente também Falando que caiu Só que, assim, o cabelo tem que estar preparado Como eu falei no meu primeiro vídeo da progressiva Você tem que tratar muito Não é só porque fez a progressiva Que o cabelo tá liso, bonitinho Que você vai esquecer ele, não É aí que você tem que tratar muito mais Que você tem que fazer um cronograma capilar Eu fazia hidratação, reconstrução e nutrição Então eu tenho, né, um cronograma capilar Com produtos até baratinhos, né, gente Eu acho que eu já fiz a resenha aqui De um que eu uso aqui Então procura aí na playlist de resenhas Que você vai achar lá Então meu cabelo já tava preparado pra química Mas mesmo assim, é importante E eu fiz um teste de mecha Deixei agir uma hora e meia Peguei uma chapinha emprestada, gente Porque, assim, tem que ser chapinha Tem que ser chapinha de titânio Aqui, no instrução, né, tá escrito assim Pra você panchar de 10 a 20 vezes 20 vezes ou mais, aliás A 180 ou 350 Loiros, coloridos ou finos A 230 ou 450 Cabelos grossos e resistentes E depois que eu deixei uma hora e meia Agir certinho Quando bateu uma hora e meia Eu corri por banheiro E tirei toda a química do meu cabelo Porém, só com água Assim como manda o manual Tirei tudo Deixei lá Cair bastante água E tirei Fui até mexer assim, ó Pra sair bem Depois que saiu todo Todo o produto do meu cabelo Eu sequei com secador, gente Eu segui tudo A passo do que tava mandando Sequei bem com secador Não fiz escova, não fiz nada Só joguei o secador E acredite se quiser Antes mesmo de eu passar o secador Eu já tinha lotado no meu cabelo a diferença Porque já tava assim Dava pra ver que já tava liso Passei o secador bonitinho Depois que passou o secador Eu vim com a chapinha Eu peguei uma chapinha de titânio emprestado Da minha amiga Beijos, amiga Muito obrigada E eu peguei e usei a chapinha no máximo 450 E foi muitas vezes que eu passei Mexinhas bem fininhas assim, ó Foi muitas vezes E eu vou te contar uma coisa Eu demorei nesse processo inteiro De colocar o produto no cabelo E esperar aí fazer a chapinha Acho que foi umas 4 horas e pouca Porque cansa muito fazer sozinho E foi esse o resultado, gente Olha só Não lavei O fabricante também tá falando Que você pode lavar no mesmo dia Terminou, lavou pra você ver o resultado Porém eu não lavei Porque tava noite Tava muito, muito exausta Literalmente Então se você tiver alguém pra fazer pra você É melhor ainda Mas essa daqui é a situação Do meu cabelo Olha só Tá um pouquinho oleoso Porque eu não... Não é outro dia agora Já faz dois dias que eu fiz Deixei aqui mesmo Mas o certo é tirar, tá? Como diz o fabricante Olha só Só que essa correria De gravar Eu não consegui Tá vendo? Que desbotou um pouquinho Meu cabelo Só que, ó Alisou pra caramba Olha essa situação aqui Olha Deu brilho nele Ele ficou bem soltinho Meu cabelo não caiu Porque como eu falei pra vocês Não é só Tacar o produto no cabelo Você tem que tratar Seu cabelo E como meu cabelo Sempre tá hidratado Nutrido Tá bom pra usar produtos assim E agora Eu vou ali molhar Pra mostrar pra vocês O resultado De como ele vai tá molhado Porque vai ser a primeira lavada dele E vamos lá E essa daqui é a situação Ele molhado Olha só Aqui tá bem Hiper liso Até minha raiz Onde tava alto Tá lisinho Agora vamos ver Aqui atrás Olha Pra mim Eu sentindo Aqui tá liso Mas olha só Tá liso a situação Molhadinho Agora Tive que tirar a maquiagem Né gente Porque Eu sou dessas Que lavou o cabelo Tem que lavar o corpo todo Tomei um banho geral Vou ali Secar E fazer a chapinha E já volto pra mostrar pra vocês E esse aqui É a situação que ele ficou Não passei chapinha Só passei o secador É sério mesmo E eu não tô falando bem Porque a marca me mandou alguma coisa Não Eu até que pedi né gente Tentei Mas não me mandaram não Tô falando porque eu gosto De compartilhar assim gente Coisas que eu testo E dá certo E essa deu bem certo E olha só a situação A única coisa que eu não gostei Que desbotou meu cabelo Mas é normal de progressiva Ó Do meu moivinho Mas olha só gente Deu brilho Bastante brilho Deixa eu pegar aqui ó E tá só no secador E olha a situação Ele tá bem levinho Olha só Macio E olha aqui embaixo Não tem ondinhas Mais uma camadinha E olha só Ficou muito bom Eu gostei E pra ela durar mais no seu cabelo Gente assim É uma dica Mas eu acho que deve todo mundo saber disso Você tem que usar produtinhos sem sal Você tem que usar produtos assim Que já tá escrito assim Para progressiva Ou produtos pra quem tem química no cabelo Se você não achar Produtos que tem A embalagem escrito pra cabelos pintados Também ajuda muito Porque não tem assim Aquelas composições fortes Então faz a progressiva durar mais no cabelo Tem que ter um cuidado Não é só porque ele tá lisinho Bonitinho Que você vai descuidar E muita hidratação Nutrição Reconstrução E olha só Essa daqui Eu comprei Ela é 500ml Ela não vem até aqui em cima Tá gente Acho que ela vem aqui Mais ou menos E eu usei isso aqui Ou seja Eu tenho isso aqui Deve durar uns 3 meses Mais 3 3 meses não Mais 3 vezes Pra eu usar Esse é o resultado Eu realmente estou amando Então o vídeo de hoje Foi essa Rezeinha Gente Espero que tenham gostado Já deixa seu like aqui Se inscreve no canal Já me segue lá no Insta No Facebook Então corre lá Tá bom Beijos Até o próximo vídeo Um video E aí Tchau 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 Obrigado.